E motoristas do Oeste Paulista podem preparar o bolso, porque amanhã, olha os pedágios em três rodovias importantes, estarão mais caros. Atenção para o reajuste, 12,13%. Deixa eu falar com o repórter Rubens Nakato, que tem as informações para a gente. As praças de quais rodovias da região serão impactadas, Nakato? Conta para a gente, bom dia. Olha só a casa grande, as rodovias Assis, Chateaubriand, Homero Severo Lins e também a comandante João Ribeiro de Barros. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Sextou então com esta péssima notícia de reajuste aí no preço dos pedágios, como você disse aí, de 12,13%, passando a valer a partir da meia-noite deste sábado. A atualização de valores que foi homologada pela Artesp, a Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo, e segundo a concessionária que administra as três rodovias, esse reajuste é previsto no contrato de concessão e tem como base a inflação medida pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Então olha só, o maior reajuste vai ficar para a praça de pedágio de Parapuã, de R$ 9,60. Ainda hoje é de R$ 8,60, R$ 1,00 de diferença, e outras praças, como em Rancharia, passarão aí de R$ 6,20 para R$ 7,00. O preço no geral ficou entre R$ 5,00 e R$ 9,60, então, para a cobrança de pedágio para os veículos de passeio. Já as motocicletas com reajuste ficarão entre R$ 2,50 até os R$ 4,40, e comercial por eixo, também entre R$ 5,00 e R$ 9,60. Então, assim, a partir de hoje, a meia-noite, perdão, a partir de sábado, a meia-noite, esses novos valores começam a ser praticados aqui no Oeste Paulista. Casa Grande. Tem que ficar atento, tem que se preparar para na hora que passar no pedágio, às vezes é que o dinheiro contado para não ser impactado. Só reforçando o pessoal que tem aquelas tags, né, com a cobrança automática, já tem um desconto, né, porque essas rodovias fazem parte daquele consórcio, daquele lote de rodovias, a Pipa, né, que vai de Panorama, a Piracicaba, então, elas já entram com desconto ali, um percentualzinho, mas também vão sentir o impacto, afinal, a tarifa sobe para todo mundo. Coisa feia, Nakato. Fim de semana daquele jeito. Obrigado, viu? Obrigado, viu?